Falando em suruba, já te contrataram pra fazer suruba? Não queria E se vê, né, quem vê essa carinha sua realmente não imagina Mas ela dá, você tá dando a gente E dá, joga o mudão pra trás Mas ela dá, você tá dando a gente E dá, joga o mudão pra trás Vai por cima, se contrai Cê tá, cê tá, cê tá Cê tá na piroca e vai Vai por cima, se contrai Cê tá na piroca e vai Vai por cima, se contrai Cê tá na piroca e vai Vai por cima, se contrai Cê tá na piroca e vai Vai por cima, se contrai Cê tá na piroca e vai Toma pica, toma pica Toma pica, toma pica Toma pica, toma pica Toma pica na chelica Toma pica, toma pica Toma pica, toma pica Toma pica, toma pica Toma pica na chelica Vai por cima, se contrai Cê tá na piroca e vai Vai por cima, se contrai Cê tá na piroca e vai E se vê, né, quem vê, né, quem vê É o DJ vivo tocando Mas ela dá, você tá dando a gente E dá jogo, mudam pra trás Vai pro cima, se contrai Cê tá na piroca e vai Vai pro cima, se contrai Cê tá na piroca e vai Vai pro cima, se contrai Cê tá na piroca e vai Vai pro cima, se contrai Cê tá na piroca e vai Vai pro cima, se contrai Cê tá na piroca e vai Toma pica, toma pica Toma pica, toma pica Toma pica, toma pica Toma pica na xerica Toma pica, toma pica Toma pica, toma pica Toma pica na xerica Vai pro cima, se contrai Cê tá na piroca e vai Vai pro cima, se contrai Cê tá na piroca e vai Vê se onde desiste É o DJ, eu vivo tocando, 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 tocando...